E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aí de história do Fallout. E dessa vez eu vou estar trazendo aí pra vocês uma companhia do Fallout New Vegas, que é os Gunrunners, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Os Gunrunners são um comerciante de armas e uma facção de fabricantes que opera na Fortaleza, em Boneyard. Em 2281, eles tinham filiais em muitas áreas, incluindo uma perto da Strip, no Mojave Wasteland. Os Gunrunners fornecem apenas o melhor hardware para os clientes mais exigentes, incluindo a Nova República da Califórnia. As pessoas que estabeleceriam os Gunrunners eram originalmente uma pequena gangue do Hub, que se mudou para o sul de Boneyard, por volta de 2131. A promessa de um novo território e influência os atraía. E eles realmente o encontraram, embora não da maneira que esperavam. A quadrilha se instalou em uma fábrica no Nordeste de Los Angeles. Além das atividades normais das gangues, os Gunrunners começaram a comercializar armas retiradas de suas marcas ou importadas de seus contatos no centro para comunidades locais e gangues. Os lucros obtidos neste negócio os levaram a abandonar seus laços com as gangues e se concentrar no comércio. Em vez de continuar importando armas, os Gunrunners decidiram colocar as máquinas dentro da fábrica para uso. Juntamente com um abundante suprimento de sucata ao redor de sua fábrica, eles rapidamente se estabeleceram como maquinistas e armeiros capazes de fabricar armas e munições de nível militar com o uso de esquemas pré-guerra. O fornecimento independente de metal durou até 2.151, quando eles tiveram que começar a importar matérias-primas da Dayton para sustentar seus negócios. Eles adotaram o nome Gunrunners em 2.155, estabelecendo formalmente seu negócio. A situação manteve-se estável e gerou lucros para ambas as partes, até que 2.158, a altura em que os reguladores estabeleceram sua regra sobre a Dayton. Explorando a dependência dos Gunrunners nas importações, os reguladores começaram a pressioná-los, comprando suas armas a preços de pechincha e embolsando a diferença no valor da revenda. Embora os Gunrunners tenham ficado desesperados em busca de uma outra fonte de suprimento, os Deathclaws, que fixaram residência em Boneyard, tornaram a localização de uma ou a mudança da loja totalmente impossível. Toda a situação era um problema para Gabriel, seu líder informal, especialmente porque os Deathclaws sempre afastavam os clientes e deixavam Zach, seu mestre comerciante, sem muito o que fazer. Os Gunrunners sobreviveram aos problemas com os Deathclaws e a Dayton, continuando a se destacar como os principais fornecedores de armas e munições de alta qualidade na Nova Califórnia, eventualmente se tornando uma das duas casas comerciais mais antigas e influentes na nascente Nova República da Califórnia, junto com a Caravana Crimson. Sua influência cresceu ainda mais com a fundação do Exército da Nova República da Califórnia. Como o Exército permanente precisava de armas e munições, os Gunrunners atenderam a esse chamado. Com o tempo, eles se tornaram o que comumente se chamava de ramo não oficial do Exército. Em 2281, eles dominaram o mercado de armas convencionais de Boneyard, a New Vegas. Os contratos do Exército respondem por uma parte substancial de seus negócios, até 90% em regiões contestadas, como New Vegas e Hoover Dam. Sua influência é a inveja das empresas concorrentes, mas os Gunrunners exercem muita influência na Nova Califórnia, para que a Caravana Crimson ou os Van Graffs façam algo a respeito. Suas armas também são utilizadas por guarda-costas presidenciais da NCR. Os Gunrunners são a empresa descentralizada e vagamente organizada de maquinistas e armeiros, com foco na criação das melhores armas e munições de alto nível para todos que precisam de uma arma de fogo. Embora tenham começado como a única fábrica em Boneyard, mais de um século de crescimento e expansão resultou na abertura de vários centros adicionais de manufatura na Nova Califórnia. Caravanas de Gunrunners entregam munições prontas e são normalmente compostas por um ou dois bramins carregados com armas em uma grande escolta de guardas bem armados. Na chance remota de que os guardas sejam mortos, os estojos de armas são preparados para explodir se alguém sem autorização adequada tentar acessá-los. A descentralização da produção contando com fábricas locais com rotas de entrega curtas permitiu que os Gunrunners praticamente monopolizassem o mercado de armas convencionais. As armas são construídas no local usando esquemas militares, garantindo qualidade consistente e entregues a todos os clientes próximos que compram ao granel ou vendidas a clientes individuais. Isso é particularmente importante no Mojave Wasteland, onde a fábrica local é um elemento crucial da cadeia logística da NCR e pode responder às mudanças na demanda, assim que podem ser comunicadas a Isaac, o líder informal da fábrica. Isaac exemplifica outra parte única da cultura dos Gunrunners. Em vez de impor uma hierarquia estrita, os Gunrunners contam com uma organização plana onde especialistas em seus campos, armeiros, guardas, gerentes de suprimento, colaboram junto com o benefício da empresa, sem um chefe para impor sua vontade sobre eles. Nenhum deles faria nada para perturbar esse acordo, já que trabalhar para os Gunrunners é considerada uma das melhores profissões na Wasteland. Essa organização plana não significa que eles sejam incapazes de navegar na política bizantina da NCR. Os Gunrunners detêm uma grande influência política, usando seus lobistas para garantir que quaisquer medidas que afetem seus negócios não saiam do Senado, especialmente se forem tarifas propostas por seus concorrentes mais próximos. Além disso, eles usarão força letal para defender suas fábricas e restringir a espionagem industrial ou retaliar contra concorrentes que os desprezaram. As medidas variam de assassinato ao uso de influência para negar-lhes acesso a vários mercados. Como uma das duas maiores casas mercantes da República da Califórnia, os Gunrunners são seus aliados naturais e o maior fornecedor de armas e munições. Eles são o principal fornecedor de armas e munições para o exército da Nova República e seus cidadãos. Como mencionado acima, alguns Gunrunners até se referem de brincadeira a sua empresa como um ramo não oficial do exército. O exército é responsável por 90% dos negócios dos Gunrunners apenas no Mojave. Como companheiros negociantes de armas, os Van Graefs são os maiores rivais dos Gunrunners. Mais de 150 anos de experiência acumulada em usinagem e fabricação de armas e munições fizeram os Gunrunners uma das organizações mais capazes da Wasteland. Os Gunrunners podem fabricar armas e munições em grandes quantidades para abastecer o crescente exército da NCR, bem como reformar e restaurar armas antigas e danificadas para sua funcionalidade total. Embora os Gunrunners usem principalmente esquemas militares antigos para fabricar armas, eles frequentemente estudam e fazem engenharia reversa em novas armas para expandir sua oferta. Isso resultou em várias armas exclusivas, muitas das quais raramente aparecem fora da Nova Califórnia. Vários deles aparecem no mercado no Mojave Wasteland. Apesar de sua habilidade e refinamento, os Gunrunners se recusam a negociar com armas de energia em 2281, devido a todas as caravanas que carregavam essas armas seriam aniquiladas em emboscadas. Os Gunrunners acreditam que era uma unidade desonesta da Brotherhood of Steel, e ao invés de lidar com as perdas constantes, eles abandonaram o mercado para os Van Graefs inteiramente. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. A gente falou bastante sobre os Gunrunners, o resto que falta é elemento de gameplay, então dentro do jogo eu não vou estar falando sobre isso agora, certo? Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando sempre, sugestões de temas nos comentários, eu vou estar fazendo em breve. Qualquer erro no vídeo também, só é dizendo nos comentários que eu vou estar tentando corrigir. E o grupo do Discord vai estar na descrição. Então caso você queira entrar em um grupo para falar sobre Fallout ou sobre outras coisas, só é entrar aí no link na descrição, certo? Então é isso, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!